Mão de água! Estamos de volta aqui no canal do Mergulho, eu sou o Nego d'água e hoje estou aqui com o meu irmão Cezinha, que foi em Goiânia, organizando um curso que não tem aqui no final de semana e aí surgiu um assunto bem bacana. O que é mais importante? Uma boa apneia ou instinto de caça apurado? Bom, Elias, eu acho que o instinto de caça apurado é bem melhor, porque, por exemplo, eu não tenho uma apneia muito bem e mato meus peixinhos Então, muita gente fica pilhado com um tempo de apneia expressivo, 4, 5 minutos E eu dou muito mais valor a um tempo de experiência na caça do que um tempo de apneia Tem uma referência enorme, o tal de Pedro Carbonell, monstro, ganhou várias vezes como campeão mundial E ele tem sim uma apneia boa, mas o que é o diferencial do Carbonell é o instinto de caça dele Ele sabe onde o peixe está Então, se você está muito pilhado em conhecer mais e mais sobre a apneia, isso é interessante Porém, algo que você tem que aguçar muito em você é o seu instinto de caça Saber onde o peixe está, saber o tipo de procedimento a ser feito em relação ao peixe Saber como proceder para que o peixe tenha um conforto e não medo Essa é a ideia Faça com que o peixe se sinta confortável ou não se sinta acuado E aí ele vai se aproximar, sempre assim Beleza? Forte abraço Te vejo amanhã Um abraço Tchau